Um ano depois do atentado sangrento que manchou o espírito de Natal em Estrasburgo, o conhecido mercado típico desta quadra está de volta à cidade. A partir desta sexta-feira, o vinho quente e o aroma da canela medem forças com as iluminações das mais de 300 estruturas dispostas à volta da catedral. No terreno está montado um forte dispositivo de segurança com o acesso ao centro da cidade filtrado através de pontos de controlo. Os habitantes e comerciantes locais falam num misto de emoções. Sentimos sempre alguma apreensão, mas honestamente não temos medo. Não vamos deixar de trabalhar, gostamos do ambiente natal. São as nossas tradições na Alsácia, por isso estaremos sempre presentes. O ministro francês do interior deixou uma mensagem de segurança, mas também incentivou a população a fazer a festa. Mas não é fácil esquecer o dia 11 de dezembro de 2018 e o ataque que custou a vida a cinco homens. Podem passar dois, três, quatro, dez anos. Terei sempre o som dos disparos gravado na minha mente. É algo que jamais poderá esquecer. Para o próximo dia 11 de dezembro está prevista uma homenagem às vítimas. O sucesso de mais uma edição deste mercado de Natal é um desafio importante para a cidade e para os habitantes. Com um orçamento que deverá chegar aos cinco milhões de euros e cerca de um milhão destinado para a segurança, a cidade espera obter receitas de 250 milhões de euros.